Fala aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Mingau e vamos com mais um tutorial desse FIFA 17. Antes de mais nada galera, se gostou do tutorial, deixa aquele like e se inscreva no canal, beleza? Bom, hoje eu vou estar explicando aí para vocês o Finesse Shot. Ele tem que ser bem utilizado galera, ali dentro da área ou ali na entrada da área, ele pode ser bem utilizado. Eu vou estar explicando para vocês a melhor forma de estar utilizando ele. Tem dois tipos de Finesse Shot que eu considero bons, que é o fora da área e o de dentro da área, beleza? São totalmente diferentes ali na hora de estar fazendo ali. O sincronismo do analógico esquerdo é o mesmo, mas ali no botão de chute é diferente, mas bem simples. Nada que um treino básico ou jogos entre jogos, vocês vão aprendendo a estar fazendo esse chute com mais perfeição. Beleza? Eu vou estar explicando aí os dois. Eu vou estar começando aí então com esse com o Neymar de fora da área. Vocês tem que apertar o R1, que é o jogador para bater colocado e depois o chute, o botão do chute, junto com aquele analógico esquerdo ali, daquele lado que está mesmo, como se ele estivesse mesmo batendo de chapa na bola. O analógico esquerdo ali é aprontado quase para a lateral e vocês vão estar vendo que ele vai bater essa bola aí de chapa, bem no ângulo, mortal para o goleiro. Ali na entrada da área é sempre mortal. E também tem o que é dentro da área, o finesse shot dentro da área. Beleza? Com esse Soares aí você vai ver que ele vai bater colocado ali com R1. Só que dessa vez eu vou apertar duas vezes o bola. Beleza? Com duas barrinhas de força ali, duas vezes o bola, naquela posição do analógico esquerdo, até o final, galera. Até o final, até a bola entrar. Não mexa no analógico esquerdo até a bola entrar, até ela bater lá dentro da rede, beleza? Você vai ver que ele vai bater bem colocadinho ali, o goleiro fica perdido. Mais um exemplo de fora da área, agora com o Niesta. Você vai ver que eu vou fazer o movimento ali no analógico esquerdo, como se fosse lá para o bandeirinha, beleza? E vou dar um chute com R1, duas barrinhas no máximo, duas barrinhas e meia, beleza? Vai lá no ângulo, o goleiro fica perdido. A bola vai bem no ângulo mesmo, daquele modo do analógico esquerdo, até ali, o final, até a rede, tu deixa naquela posição ali. Vamos mais um exemplo agora, com o chute rasteiro do finesse shot. Agora, com o Messi, tu vai ver que eu vou apontar ali, o goleiro fechou o ângulo, eu fui, R1, lá na lateral, analógico esquerdo, lá na lateral, duas vezes o botão do chute, o bola, ou se você usar o quadrado, o quadrado. E ela vai bem lá no cantinho, o goleiro não tem nem oportunidade de pegar a bola, beleza? Sai bem rasteiro ali, fica muito bom esse chute dentro da área aí, com esse finesse shot. Agora, mais um exemplo de fora da área, com o Neymar, não o Niesta, pronto. Analógico esquerdo, totalmente virado para o outro ângulo, o botão de chute com duas barras e com R1 pressionado, até o final, galera. Esse analógico esquerdo tem que ficar até o final, beleza? Bem tranquilo de fazer aí, e vocês vão ver que vão ter um aumento de aproveitamento de gols, assim, com o finesse shot, vai aumentar muito. Mais um exemplo aí, para acabar agora, com o Messi, recebi a bola ali, coloquei o analógico esquerdo para cima, duas vezes o bola com R1 pressionado, até o final, bem no cantinho, o goleiro pula ali, mas pula bem atrasado. Galera, é uma ótima técnica de chute para ali na entrada da área e dentro da área. Podem testar aí à vontade e dar o feedback, se valeu a pena ou não, beleza? Beleza? Obrigado aí a todos que têm se inscrito no canal, o canal está crescendo aos poucos, isso é bom, que vão sair mais tutoriais e mais coisas para o canal, beleza? Um grande abraço a todos, espero ter ajudado aí com esse tutorial, fui! Tchau! 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 Legenda por Sônia Ruberti